Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com uma arma bem bonita ali, como vocês podem ver. Eu tô aí com a Azen Lady, né, com 702 de ataque e 100 de elemento dragon, com 15% de afinidade ali, né. Que dá 15% de chance de eu dar golpes críticos aí, né. É uma Sutyakus aí feita com partes do Goro e Magala. Eu continuo com o set da Nanajarala, eu tô com High Grade Earplugs, né, eu dei um upgrade aí, galera. Consegui finalmente fazer um upgrade aí, que eu precisava de partes da Hatchan, né. E as outras skills continuam, Capture Expert, Pro Transporter e Negate Paralyze. Galera, esse High Grade Earplug me ajuda demais nas quests, né. Vamos fazer uma quest aqui um pouquinho diversificada, como eu falei pra vocês anteriormente. Vamos lá, galera, deixa eu pegar aqui a quest. Tá aí, galera, vamos pegar Coal. Mas por que eu vou pegar Coal? Porque ali na subquest, tava falando pra mim cortar o rabo do Gravius. Então, como tem um Gravius lá, vamos lá pegar esses Coal aí e vamos caçar esse Gravius, né, galera. Deixa eu pegar aqui uma defesa contra fogo. Vamos ver se eu consigo pegar esse buff aí, né. Aquele laser que eu gravo e solto, ele é muito forte, né, então é bom. Health, stamina, ataque. Beleza. Consegui aí o Fire Starter, né. Já vou começar a quest aí. Quer dizer, acho que eu fico a quest toda, né, com uma defesinha a mais aí pra Fire, né. Vou pegar aqui, ele me deu um Cold Drink, que a gente vai utilizar aqui, né. A gente tá no Volcanic Hollow. Mais um Cold Drink, ótimo. Já vou pegar mais uns dois aqui, que a quest dá, né. Beleza, eu tenho quatro Cold Drink aí, né. Em relação a tempo aí, eu não vou ter preocupação. Eu trouxe uns picaretas aí da mais também, né, pra poder pegar os Coals. Vamos lá, galera. Já tô com a estamina toda cheia. Eu preciso pegar só cinco Coals. Os Coals a gente pega aqui nos lugares de minério, então eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Vamos subir aqui nesse outro caminho, que é o caminho, galera, que eu costumo fazer pra minerar mesmo, né. Quando eu venho no Volcanic Hollow ou até no Sunkey Hollow, né, que os lugares aí são os mesmos, né. Começar aqui. Quebrei uma picareta velha ali já, peguei pedra. Aquago Geo. Dragonite Ori. Dragonite Ori, que é um material aí muito importante pra gente fazer várias armas, né. Eu acho que eu utilizei pra fazer essa Switch Axe aqui do Gorimagala, que eu acho que é uma arma muito bonita, né. Não só bonita, como muito forte também. As armas do Gorimagala, no geral, elas são muito bonitas. Parece que eu pego algum Coal aqui. Ou que eu peguei aqui um Rust Shard, né, que vai transformar em alguma coisa no final. E um Mystery Charm ali que vai transformar também em algum Talismã, né, no final da Quest. Beleza. Tomar aqui um Cold Drink pra gente não ficar perdendo a vida aqui à toa, né. Quest bem entediante, né, galera. A gente pegando o Minério. Na verdade, eu tô só fazendo o caminho até a gente chegar ali onde tá o Gravius. E aí a gente começa... Opa! Pensei que tinha escutado alguma coisa aqui, mas não tem nada não. E aí a gente começa a caçar o Gravius lá. Né, e depois finalizamos essa Quest aí, né. Eu tava só querendo ver se eu pegava uns Coal, que aí era só... Opa, peguei um, ó. Dois. Beleza, eu preciso de cinco, né. Três. Já peguei três. Faltam dois. Se eu pegar dois Coal, eu só vou, caço Gravius, depois é só entregar a Quest. Entregar os Coal, que tá tudo resolvido, né. Lembrando que o City Axe... Esse City Axe aqui, ele é bem grande, né, como vocês podem ver. E pra... Quando eu empunhar ele, você... Opa, tem um point azul aqui, ó. Que é um pouquinho mais raro. Quando eu empunhar ele, vocês vão ver que ele é bem grande também, né, galera. Ele alcança bem alto. E... Conchu, me deixa. E vai ser... Eu acho que um pouco mais tranquilo pra eu cortar aí o rabo do Gravius, né, com ele. É por isso que eu escolhi vir com esse City Axe aí. Também porque eu acho uma arma sensacional, né. A terceira geração aí, o City Axe, é a minha arma favorita. Vamos pegar aqui. E na quarta geração... Eu não cheguei a jogar muito, né, mas é uma arma que eu gosto bastante aí. Pegando aqui minério. Todos esses minérios que eu tô pegando vai me ajudar, né. Pode não tá saindo Coal aí. Mas vai me ajudar bastante. Bom, ali tá o Gravius. Vamos só pegar esse spot. Aqui tem mais um ali embaixo. Opa, mais um. Só falta um Coal, galera. Iron Water. Suspargel. Beleza. Ele vai me ver. Ele vai me ver. Não vai dar pra eu pegar aquele spot ali. Deixa eu ver se ele... Se eu consigo fazer uma coisa aqui. Fica quieto, fica quieto. Fica parado. Eu acabei tacando uma Trunk Bomb nele. Era pra eu marcar ele. Eu acabei tacando uma Trunk Bomb. Não tem problema, não. Deixa pra lá. Vamos lá. O Gravius não é um monstro que vai sumir do mapa. Se ele for pra um mapa diferente, dá pra gente saber. Nossa, ficou meio arrambado aqui. E ele toma um bom dano também de dragão. Ai, caramba. Quase que aí. Os Conchus tá atrapalhando aí, ó. Nossa, tropeçou em mim. Tropeçou de novo. Deixa eu levantar. Vamos lá. Bota um pouquinho aqui. Depois a gente vai voltar a focar no rabo. Lembrando que eu não vou só cortar o rabo dele. Eu vou tentar caçar o Gravius, né? Então dar um dano aqui na barriga dele é muito bom. Isso aí. Deixa eu descontar isso aí. Vamos aqui no rabo. Ó, galera. Olha como... Nossa Senhora. Me pegou de surpresa. Vocês viram que o alcance é muito alto, né? Nossa, quase tomei essa. Pera aí. Parado, Gravius. Fica parado. Pera aí. Deu uma ombrada. Esperar um pouquinho, galera. Que eu tô... Tá acabando aqui o meu fio. Vou dar uma recarregada. E... Vamos bater aqui no rabo dele. Nossa. Deu dano de... De subir no monstro aí, de montar. Mas não subir. Não é, mas não. Vamos dar um dano aqui no rabo dele, então. Vamos dar um dano aqui na barriga. Opa. Ai, droga. Era pra ter esquivado ali pra frente. Acabei errando um pouquinho ali o ângulo. Tudo bem. Deixei um pouquinho a vida. Quero me arriscar aí com o Gravius. Não, né? Ele tem um... Opa. Aí, ó. O que eu falei, ó. Falei que não quero me arriscar e já dei um... Uma vacilada ali, né? Sabia que ele ia fazer isso, mas eu achei que eu ia conseguir escapar rolando ali pra baixo dele, né? Deixei aqui a vida. Vamos ver se ele fica parado ali. Ah, não vai ficar parado, não. Não vai cooperar esse Gravius, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, galera. Nada de... Não! Ai, meu Deus. Rolei um pouco errado. Consegui voltar, ó. Ó a altura que pega isso aqui, galera. Pode gritar à vontade. Agora tem o High Grade Ear Plug e o grito dele não vai fazer efeito algum. Nossa Senhora, mas o atropelo vai, né? Tô apanhando bastante aí desse Gravius, né? Tô apanhando bastante aí desse Gravius, né? Nossa, escapei por pouco dessa. Bom, ele tá na lava, né? Não vou atrás dele na lava. Não vale a pena. Ah, peraí. Fica parado, fica parado. Fica parado. Aê, montei. Dei um dano crítico ali provavelmente na barriga dele. Peraí. Ah, peraí, nada. Tô com o High Grade Ear Plug, galera. Deixa ele gritar à vontade. É até bom ele gritar, ó. Vamos lá, no rabo. Lembra que a nossa subquest aqui é cortar o rabo dele? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa, galera. Vai, corta. É, aí fica meio ruim, porque ele tá no alto ali da... Nossa. Olha o dano que ele tirou. Ele tá querendo me combar ali, ó. Peraí, peraí. Peraí um pouco. Muita calma aqui. Ele deu muito dano ali. Certou um ataque ali certeiro. Tirou muita vida. Bom, ele vai andar, vai tentar dar as rabadas, né? Sempre faz isso. Adoro fazer isso, grálios. Lá vem ele de novo. Vamos ver onde é que ele vai parar. Se dá pra eu... Dar um dano de mount nele, né? Acertei o rabo ainda. Ótimo. Peraí, galera. Isso. Pode ir embora. Vamos dar mais um dano aqui. Esperar um pouquinho. Dano de mount, né? Fleveu a umbrada ali. Esperar ele se recuperar. Não, ele vai dar slip. Se eu sair fora... Consegui. Não, não consegui, não. É, eu tô... Dando azar aqui com esse graves, né? Peraí. Um pouquinho de falta de paciência também, né, galera? Esperar aqui, terminar esse golpe. Montei de novo. Eu acredito que agora eu consiga cortar o rabo dele, né? Se ele ficar sacudindo aí é meio ruim pra mim. Vamos aguardar um pouco. Se ele gritar é o perfeito, né? Porque eu tenho high grade earplug, ele vai gritar e eu não vou escutar nada. Grita, grita. Ele ia gritar. Mesmo se ele gritasse, eu não ia fazer nada. Consegui quebrar ali as costas dele. Vamos partir aqui pro rabo dele, galera. Beleza. Cortamos o bifão. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue finalizar esse graves. Deve estar bem fraco já, ele. Continuar aqui. Vambora. Vamos ver, né? Explode, explode. Pou! Me empurrou pra trás, mas mesmo assim não foi o suficiente, né? Nossa, tomei uma do cotoco ali. Eu tô realmente subestimando esse graves. E ele não tá me dando chance, né? Pera aí. Haha. Olha lá, tem que ter paciência. Eu fui atacar ali, ele já... Ia soltar um fogo ali na hora. Um pouquinho. Vamos colocar aqui o Hold Drink de novo, que a gente tá tomando dano. Beleza. Esperar aqui pra ver se ele não vai explodir. Vamos lá. Vamos dar um dano nele aqui, né? Eu queria arriscar aqui embaixo. Opa! Cancelei o pulo dele, ainda bem. Pode gritar, à vontade. Beleza. Conseguimos escapar desse fogo aí. E... Opa! Acabou ali a... Vamos voltar aqui pro modo Axe. Tô com a lâmina amarela, galera. Não vai dar muito certo aqui esse modo Axe na lâmina amarela, né? Se eu consigo afiar um pouquinho aqui, mas primeiro... Seria bom se eu montasse nele, né? Aí. Tentar de novo. Haha. Tentar aqui de novo. É isso aí. É insistência. É isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. A gente montou duas vezes ali quebrou as costas dele. Agora eu montei na... O peito dele, ó. Vocês podem ver que ele tá de ponta cabeça, né? Isso aqui é bem interessante aí no Gravis. Só que aqui ele só sacou... Ih, eu vou cair. Cair. Não consegui, mas tá ótimo, né? Era só pra mostrar mesmo. Quando ele tá nessa posição aí, ele não grita, né? E aí eu fico meio que na desvantagem. Se ele gritar, eu não vou escutar nada. E aí eu poder... Posso derrubar ele ali fácil, fácil, né? Ó os Conchu ali trollando. Sai daí, Conchu. Bom, como o Gravis é um monstro muito grande ali, a gente pega dois Carves ali do rabo dele. Vamos lá. Ele foi lá pra baixo, galera. A gente precisa ir lá pra baixo. Porque a gente... Além da gente caçar ele, lá é onde é que tem os outros minérios que nós precisamos pegar e coar, né? Lembrando que tá faltando um Coal aí pra eu entregar. Tem até um Stone aqui, ó. Trouxe umas Traps, né? Que eu não utilizei nenhuma ainda também. Vamos lá, galera. Vamos tentar finalizar esse Gravis aqui. Esperar ele dar a geladinha no rabo. Ele sempre faz isso, né? Dá essa caminhadinha. Vai fazer? Vou colocar uma Traps aqui. Vamos ver se eu consigo. Opa. Caiu. Caiu. Beleza. Vamos lá. Vamos confirmar aqui esse dano. Eu batei bastante aqui, galera. Beleza. Espera aí. Desceu. Não, não. Eu não tinha bom dia eu fugir. Mesmo assim, eu não tomei muito dano. Que estranho. Vamos subir aqui de novo. Toma. Vamos lá. Quebramos ali alguma coisa já. Quebramos o peito dele, ó. Está aberto ali. Nossa, facada aqui. Isso foi sada, né? Que é tipo uma foice. Vamos afetar, ó. Nada disso. Vamos recarregar aqui. Olha pra cá, Gravis. Olha pra cá, meu. Vai dar pra dar um confirmão dano legal aqui. Nossa, já quebramos ali a parte do lado da pata dele também, né? Pelo que eu vi. Vamos dar um estouro aqui, galera. Um, dois. Já carrega o estouro. Bem no peito dele, ó. É. Está aí. Finalizamos o Gravis. Realmente ele toma um belo dano. Principalmente quando abre ali o peito dele, né, galera? Ele toma muito dano, né? Ele é fraco contra água, mas ele tem uma certa fraqueza aí contra dragão também, né? Então essa arma aí, ela já está dando um pouquinho de dano elemental também, né? Não apenas aí o dano do... O dano cru da arma, né? O que já é muito bom, né? Já tem 700 e pouco aí de ataque. Então vamos lá, galera. Vou pegar aqui que tem uns potes azuis. Provavelmente aqui eu consiga pegar o Koal. Vamos ver. Iron Worry. Dragonity Ory. Hum... Vamos, me dê Koal. Preciso de Koal. Wetstone. Wetstone. Não preciso de Wetstone. Air Free Crystal. Veneno do Yopray. Mr. Char. Deixa eu ver quantos Koal eu tenho, galera. Estou com quatro. Falta um, pô. Espera aí. Deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Acho que eu estou deixando passar algum lugar aí, galera. Temos alguma coisa aqui? Parece que não tem nada aqui, né? Não tem nenhum spot. É, agora eu estou realmente estranhando. Lembrando que a Quest não vai te deixar na mão, né? Com certeza vai ter outro lugar aqui. Então vamos procurar. Eu acho que aqui em cima... Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Cinco Koals, exatamente. Aqui em cima acho que tinha um spot que eu não peguei, que eu acho que eu estava lutando contra o Gravius, né? Vamos ver se ele está aqui ainda. Opa, temos um spotinho vermelho aqui, ó. Outro lugar vermelho. Eu não peguei lá quando eu fui lutar contra o Gravius, né? Iron War. Tá aí. Tá aí. Pegamos o nosso Koal. Já temos cinco aí, né? E se no caso desse mais uma, a Quest ia transformar ela em pontos no final, né? Vamos lá, galera. Vamos entregar essa Quest. Eu vou dar uma pequena acelerada ali até a gente chegar lá para entregar. Tá aí, galera. Voltamos aqui no acampamento, né? Olha lá. Como eu fiz a Subquest ali, ele dá uns itens a mais. Eu vou pegar só o que eu vou poder levar para casa. Beleza. Vamos aqui entregar os Koal. Cinco Koais. Subquest a gente já fez, né? Cortamos aí o rabo do Gravius e resolvemos caçar ele, né? Vou dar umas explosões aqui com esse Charge Blade. Olha, é muito bonita. É muito bonita mesmo. As armas do Gorimagala, o Charge Blade... Charge Blade não, desculpem, galera. Sweet Axe, né? O Sweet Axe, galera. É que eu estou pensando aqui no Charge Blade do Gorimagala. O Charge Blade dele é muito bonito e realmente eu vou fazer... Aliás, é a próxima arma que eu já estou fazendo. Ela é para poder utilizar aí mais para frente. Como vocês veem, eu gosto muito de usar a Charge Blade. Estou até confundindo o nome aqui. Eu já estou pensando aí quando eu vou fazer ela. Porque ela é realmente uma arma muito boa. Beleza. Eu peguei uns itens aqui interessantes que vão me ajudar bastante aí. Ótimo. Os itens que o Joe pegou. Os itens que o Melchor pegou, né? E aqui ele... Pau Palio do Transporter. Wide Hand. Eu vou levar. Health mais cinco. Acho que eu não preciso. Steel Gun Lance. Se for levar de qualquer jeito, mas o resto aqui a gente vai vender, né? O resto ali não serve para nada. Beleza. Tá aí. Finalizamos aí essa caça, né? Que não era nem para ser uma caça. É uma quest de você pegar Coal. Ainda assim eu quis ir aí para a gente poder finalizar o Gravius, né? Que tinha nela. Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa, galera. Ah, foi ele que deu a quest, ó. Ele só está agradecendo mesmo, né? Ah, maravilha. Ele falou que agora ele consegue finalizar ali o trabalho dele. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça ao Gravius, né? E a caça aos Coais. Deixem aí o seu like, né, galera? Se inscrevam no canal caso eu queira acompanhar aí essa série e outras que virão. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou! Fui!